Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 6. Hoje nós iremos continuar com a exposição desta carta, estamos ainda no capítulo 6, teremos ainda, se o Senhor Deus nos permitir, um outro sermão ainda no capítulo 6. Hoje eu quero ler com vocês dos versículos 9 a 12. Então, por gentileza, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 9 a 12. É sempre necessário você ter uma Bíblia para você acompanhar a leitura que o pastor irá fazer e depois a explicação do texto. Diz assim a Palavra do Nosso Deus. Conta a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servisteis e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continuem cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa-animidade, herdam as promessas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Palavra do Nosso Deus. A mensagem se seguirá da última exposição desta carta. O que nós iremos ver nesta noite, meus irmãos, é a convicção, se de fato nós, como cristãos, podemos ter certeza da nossa salvação. Porque me parece que um dos dramas na vida do cristão verdadeiro, e eu estou falando do cristão verdadeiro, é ele ter essa convicção plena, se realmente ele é salvo ou não. Porque eu não sei vocês, a crise bate no nosso coração. Não são poucos que entram numa crise e começam a questionar a sua fé, se de fato é salvo ou não. Porque estamos neste mundo, e o mal nos atinge, e o pecado que ainda habita em nós, muitas vezes nos vence. E não são poucos que começam a questionar se de fato é salvo. Mas alguém poderia perguntar assim, pastor, mas existe a possibilidade de uma pessoa dizer com convicção de que ela é salva, isso não seria uma prepotência? Isso não seria demais uma ação de controle pessoal próprio, de que ela é salva? Qual a certeza que ela tem em que ela é salva? Meus irmãos, como eu disse, às vezes as circunstâncias nos induzem a duvidar. Eu estou convicto de que, talvez aqui nesta igreja, nesta noite, existem muitos assim. Vem para o culto, canta, ora, até contribui, termina o culto, vai embora para casa, e a vida continua a mesma coisa. Talvez nos mesmos pecados, as mesmas tentações, e aí você até diz, eu estou tentando, estou insistindo, mas será que de fato eu sou um salvo? Meus irmãos, não são poucos que caem, que desistem. Muitas vezes a maioria de nós, vamos viver aqui neste mundo, sem ter experiências profundas, extraordinárias com Deus, para ter uma convicção de que somos salvos. Porque às vezes nós somos místicos demais, nós queremos ter uma experiência, uma confirmação mais sentida de que eu sou salvo. Talvez a esperança de aparecer um anjo e confirmar, dizendo, você é salvo sim, pode ficar tranquilo, dorma em paz. Mas, meus irmãos, eu estou convencido de que muitos de nós, se não todos, iremos viver neste mundo, sem ter experiências extraordinárias com Deus. Mas isso não quer dizer que nós não somos espirituais. E com isso também eu não estou dizendo que você não, que você não possa ter experiências extraordinárias com Deus. Ele, o Senhor Deus é poderoso para agir como Ele quiser, com quem Ele quiser. Quem sou eu aqui para limitar o poder de Deus, para você ter uma experiência extraordinária com Ele. Se Ele quiser, Ele pode aparecer para você. Mas pela norma que nós temos nas Escrituras, e baseada nas exposições da Carta aos Hebreus, meus irmãos, a palavra final está aqui, da parte de Deus para nós. No passado que Ele falou de várias maneiras, mas hoje Ele nos fala pelo Seu Filho. E, meus irmãos, o Filho dEle está registrado aqui, as palavras dEle é só abrir este livro, que nós vamos ouvir a voz de Jesus. O grande desafio nosso é viver em obediência à Palavra de Deus, andando em santidade de vida todos os dias, sem sentir absolutamente nada. Alguém já disse. Este é o desafio do verdadeiro cristão, de permanecer neste caminho da salvação. Insistir, mesmo sem sentir nada, e muitas vezes, tudo dando errado. Você ora, e nada. Nada. Você não sente nem um arrepio na espinha. Não tem nada. Sabe como é que é aquele cristão que, quando ora, ele sente prazer. Meu Deus, essa oração aqui aqueceu o meu coração. Nada. Você ora e você não sente nada. O crente gelado, já ouviu dizer isso. Parece que o teto da sua casa ou da igreja está blindado. Você não tem nem certeza se aquela oração que você fez, se realmente você fez para alguém que está te ouvindo lá do outro lado. E se falar das escrituras, então? Você abre a Bíblia, e olha que nós estamos falando, meus irmãos, de uma grande facilidade que nós temos de ter a Bíblia traduzida na nossa língua, acesso livre, para poder abrir o texto e ler e entender na nossa língua. Com muita clareza. Mas, contudo, você abre a Bíblia e lê um texto e nada. Como um pregador já disse aí, o texto não pula em cima de você. Ou seja, não aquece o teu coração, como aqueceu o coração daqueles dois lá, a caminho de Emmaus. Você lê esperando o teu coração aquecer e nada. Você é obediente ao Senhor Deus, e só vem bomba em cima de você. Só problema. Então, meus irmãos, não são poucos que vivem debaixo desse desafio, e pode ter a sua fé questionada. O grande desafio do cristão é exatamente esse, é você continuar crendo, sem sentir nada, sem experimentar nada, e tudo dando errado. Então, a fase, ou há momentos na nossa vida em que a certeza de que se eu sou salvo mesmo ou não, vai tudo por água abaixo. luta constante, nada te dá garantia de que você está seguro, parece que você está solto. esse é o desafio do pastor que pastoreia, porque o pastor sente isso, imagina as ovelhas, e o trabalho pastoral é tentar convencer, tentar convencer, entusiasmar para que as ovelhas permaneçam firmes, risco tudo dando errado. esse é o maior desafio, meus irmãos. Por que é que eu digo tudo isso? Porque a igreja visível, é uma igreja misturada, tem gente de tudo quanto é tipo, e não vem escrito na testa de ninguém, que é salvo, eu apenas tenho uma suspeita, eu olho para vocês daqui de cima, e eu imagino, são todos salvos, mas eu não olho o coração de vocês. E nós temos informações pelas escrituras, que no meio da igreja, existem aqueles que, verdadeiramente, não são salvos. Estão aí no meio da igreja, gostam da comunidade, gostam dos louvores, mas que não tem nada a ver com salvação, mas estão aí, por aí, só que nós não sabemos quem é, e muitos pastores, pregando com convicção, acho que não tem nada de salvo, nada, absolutamente nada. A nossa última mensagem, meus irmãos, quem esteve aqui, ou quem já ouviu, está aí dos versículos 4 a 8, nós vimos como que o autor desta carta, está trabalhando, ou com uma atenção tamanha, para os seus leitores, de dar esse alerta, de dizer para os seus leitores, diz, olha, existe um perigo muito grande, você tem que se atentar para isso, você não pode baixar a guarda, e o autor faz aqui, meus irmãos, uma severa advertência, é um aviso, muito pesado, quem ouviu a mensagem, ou estava aqui no culto, da exposição desta carta, não foi fácil, nem para o pregador pregar, porque é um texto, muito difícil, de explicar, e difícil de entender também, aliás, o próprio autor diz isso, aqui é uma exortação, muito forte, para que os seus leitores, ficassem atentos, àquilo que é tão comum, no meio da igreja, eles verem que alguns caem, que alguns desistem, que alguns não perseveram, até o fim, alguns negam até o Senhor Jesus, e vão embora, e aí o crente, ele fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso comigo? Você pode ter essa experiência, pontos no nosso meio, estavam aí, e de repente, não quis mais, tomou a decisão, eu vou embora, chega, acabou, e isso assusta, então o autor, sabendo disso, ele dá um alerta, ele diz, cuidado, porque o destino deles, é igual uma terra ruim, lembra do último sermão, que essa terra foi bem regada, a chuva caiu sobre ela, ela teve cuidados, atenção, mas ela não produziu bom fruto, então essa terra foi rejeitada, e o fim dessa terra, é ser queimada, a figura ali, meus irmãos, é do coração humano, então não adianta, a pessoa está no meio da igreja, e aproveitar todas as benesses, que o reino de Deus oferece, e no fim, ela dá as costas para isso, ela foi banhada, abençoada com tudo aquilo, no final, ela deu as costas, então, o que resta para essa pessoa? Isso é, quem mata, é a linguagem do texto, então essa terra não serve para nada, para mais nada, então era como se o autor dissesse assim, para os nossos irmãos, lá no primeiro século, olha, vocês permaneçam firmes na fé, porque se vocês caírem e voltarem atrás, é impossível renovar vocês, para arrependimento de novo, vocês não terão outra chance, então, ainda que muitos vão embora, não façam isso vocês, fiquem aí, os remanescentes, não se impressionam com a multidão, porque muitas vezes, a multidão só quer o pão da terra, não quer o pão vivo que desceu dos céus, por isso, diz o autor, vai ser a mesma coisa, se vocês abandonarem, que crucificar Cristo de novo, ou expor o Senhor Jesus a vergonha, vocês lembram, do último sermão? portanto, diz o autor, fique firme, fique firme, então, meus irmãos, uma vez que foi feita esta advertência, o autor falou de uma maneira tão veemente, ele agora vai dizer o seguinte, meus irmãos, eu falei estas coisas, mas eu tenho certeza, que vocês, os remanescentes, vocês de fato, são salvos, porque o que eu falei, não se aplica a vocês, eu só falei para alertar vocês, agora, eu falo estas coisas, para que vocês, tenham a plena certeza, para que vocês, estejam de fato, seguros, eu falei desta maneira, que é para vocês, se assustarem mesmo, mas para vocês, cada vez mais, se firmarem em Cristo, porque eu sei, que vocês estão salvos, mas eu quero que vocês, tenham, a plena certeza, ou a certeza absoluta, da salvação, para que vocês, sejam, herdeiros, ele vai usar esta palavra aqui, aqueles que irão obter, plena paciência, e, pela fé, as promessas, que Deus tem feito, que ainda estão, lá na frente, no futuro, é só vocês, aguardarem um pouquinho, porque fé é isso, ele vai explicar isso, no capítulo 11, o que é fé, então você espera, e fica com convicção, ou seja, meus irmãos, a certeza, da salvação, é alguma coisa, da qual, nós temos, que nos assegurar, então, respondendo a pergunta, será que eu posso, ter certeza, da minha salvação, apenas, não só a certeza, como você tem, que se assegurar, nesta salvação, como uma tábua, de salvação, você, que está, à deriva do mar, é se agarrar, naquela, naquele, naquele objeto, de salvação, não largar, como se aquele dependesse, da sua vida, é disso que o autor, vai tratar aqui, é alguma coisa, que nós temos, que buscar, diariamente, nós temos, que desenvolver, a nossa salvação, não é ficar sentado, cruzado os braços, meus irmãos, o que é que ele fala isso? porque existe, a possibilidade, de pessoas, que estão, no nosso meio, no meio da igreja, e que elas, caíram, e que elas, voltaram, e que elas, abandonaram, e que elas, negaram a Cristo, eu não quero, que vocês, façam isso, então, vamos ver, meus irmãos, como o nosso autor, desenvolve, aqui, o tema, desta noite, poderia dizer, certeza da salvação, ou, continuando, a perseverança, final, dos santos, e a nossa, vontade, ou a nossa, expectativa aqui, meus irmãos, é entender, claramente, o que o autor, está dizendo agora, parece que, querendo confortar, os seus leitores, dando a eles, segurança, meus irmãos, cristãos, que tem certeza, da sua salvação, eles são mais produtivos, muito mais produtivos, vocês sabem, que eu sou natural do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, moro no sul fluminense do estado, mas eu trabalhei, por muitos anos, como taxista, do estado do Rio de Janeiro, e viajei muito, para o Rio de Janeiro, e, uma coisa que me encanta muito, no estado do Rio de Janeiro, é a ponte Rio-Niterói, coisa fantástica, que você atravessar, 13 quilômetros, e, sempre de manhã, no pôr do sol, em um aeroporto, Santos Dumont, do lado ali, é uma coisa bonita demais, a Bahia de Guanabara, você vê as embarcações, coisa fantástica, no dia 23 de agosto, aproximadamente, no ano de 1968, iniciou-se a construção, desta ponte, ponte Rio-Niterói, foram 5 anos, de construção, 5 anos, meus irmãos, a história, da construção daquela ponte, é uma história, marcada por muita tristeza, não sei se procede, todos os relatos, mas, contam que, foram muitos operários, operários, que morreram, na construção, daquela ponte, no final de setembro, de 1973, ela, termina, a sua construção, e ela vai ser inaugurada, no dia 4 de março, de 1974, a ponte, foi batizada, com o nome do presidente, presidente, Arthur Costa e Silva, 13 quilômetros e pouco, que tem aquela ponte, ponte fantástica, mas, os estudiosos, da época, perceberam, que, ela demorou, tanto, por causa, da, incerteza, que muitos trabalhadores, tinham, de, seguro de vida, naquela ponte, porque havia relato, de que, muitos eram, concretados, junto lá, com o Pilar, então, muitos trabalhadores, estavam com medo, será, eu, o próximo, e aí, então, teve que haver, um trabalho, bem, minucioso, dos especialistas, para poder, trazer, segurança, para os trabalhadores, e meus irmãos, pazem vocês, e eles, conseguiram, eles, conseguiram, uma equipe, fantástica, trazer, segurança, para os trabalhadores, quando eles, trouxeram, segurança, os trabalhadores, desenvolveram, muito mais, a produção, a mesma coisa, aconteceu, com a ponte, em São Francisco, a Califórnia, uma ponte, também, fenomenal, no ano, de 1933, chamada, Golden Gate, mesma coisa, porque, são pontes, com um tamanho, muito considerável, a história, das duas pontes, tem, este relato, de que, depois, que eles, deram, segurança, para os trabalhadores, ou para os operários, eles, desenvolveram, ou, produziram, um quarto, a mais, da produção, 25%, meus irmãos, eles, estavam seguros, eu, lembro, sobre isso, imaginei assim, eu, acho que, isso, pode ser aplicado, a nossa fé, crentes, que, têm, segurança, da sua salvação, são, produtivos, meus irmãos, por que, é que, nós, não somos, produtivos? Porque, no fundo, no fundo, nós, somos, incrédulos, nós, não acreditamos, que nós somos salvos, nós falamos, nós até, professamos, mas, lá no fundo, há uma, incredulidade, será que, eu sou salvo mesmo? Então, eu, vou ficar aqui, se for salvo, aí, nós, não nos envolvemos, com o trabalho, quando, é chamado, alguém, para poder, alguma atividade, acham aquele ali, ah, eu não tenho tempo, eu estou, isso, o que, está querendo dizer? Que, você, não é produtivo, porque, na verdade, você não tem segurança, de que é um salvo, meus irmãos, se nós tivermos convicção, de que nós somos salvos, meus irmãos, nós vamos querer ganhar o mundo, para o Senhor Jesus, nós vamos enfrentar Satanás, com as suas hostes, porque nós temos alguém, que é por nós, eu penso, que muitas vezes, a igreja é apática, porque a gente, não está se sentindo seguros, abrindo um parênteses aqui, não é, o objetivo da mensagem, isso se aplica, meus irmãos, na família, quando você, dá uma certa segurança, para a sua família, pode ter certeza, sua família, vai desenvolver muito mais, quem trabalha aqui, em empresa, sabe disso, se você, dá segurança, para os seus funcionários, você sabe, que aquele funcionário, vai trabalhar com qualidade, ele vai produzir, mas, quando o funcionário, trabalha, e não sente, que está seguro, ah, ele vai, titubear, daqui a pouco, ele vai dizer, eu não vou ficar mais aqui não, eu vou embora, então, vamos ver, aqui, o que o autor diz, eu quero entrar no texto, meus irmãos, o autor diz, que esta segurança, é uma segurança necessária, por causa da nossa salvação, olha o versículo 9, por gentileza, Hebreus 6, 9, diz assim, quanto a vós outros, todavia, oh amados, estamos persuadidos, das coisas, que são melhores, e pertencentes, a salvação, ainda que falamos, dessa maneira, notaram aqui, o contraste, que o autor, quer estabelecer, nos versículos, de 4 a 8, ele descreve, que a situação, daqueles que caíram, dos apóstatas, daqueles, que não tem segurança, que não tem convicção, de salvação, nenhuma, mas agora, ele diz, mas eu estou, persuadido, de que, vocês, oh amados, ele é um pastor, amoroso, são diferentes, vocês não são, daqueles que caem, quanto a vós outros, todavia, oh amados, estamos persuadidos, das coisas, que são melhores, eu fui pesquisar, essa palavra, persuadido aqui, meus irmãos, nos dá a ideia, de que, depois de um momento, de dúvida, a pessoa, se convenceu, é como se ele dissesse assim, eu até, por um tempo, suspeitei de vocês, mas depois, que eu falei, dessa maneira, eu percebi, eu fui persuadido, vocês são diferentes, vocês não são, igual, aqueles que foram embora, então, o nosso autor, olha aqui, a situação, da igreja, por assim dizer, as ameaças, que aqueles irmãos, estavam enfrentando, perseguição, ele, sente, essa segurança, mas meus irmãos, no contexto, de perseguição, não é fácil, você, se manter seguro, quem estava aqui, hoje pela manhã, e ouviu, testemunho, dos nossos irmãos, que estão, em missão, para um país, aí, que não pode ir, vocês viram, lá, dificuldade, o risco, que é, a vigilância total, do Estado, em cima da pessoa, nós, aqui, temos facilidade, de usar as mídias sociais, e nós pensamos, que nós estamos livres, não, estou aqui, navegando nesse site, estou aqui, tendo essa conversa, ninguém está me vigiando não, se eu tivesse, um país de cortina de ferro, fechado lá, eles iriam me vigiar, é verdade, iria mesmo, iriam mesmo, mas será que no Brasil, ninguém te vigia não, tentando almoçar, com a sua família, deixando o celular, em cima de uma mesa, desligado, e começa a conversar, com a sua família, para você ver só, porque, daqui a pouco, vai vir a vozinha, querendo se intrometer, na sua conversa, dizendo, eu não entendi, o que você disse, então, meus irmãos, o nosso autor, aqui, ele dá um alerta, com vocês não, vocês, de fato, fazem parte, do povo de Deus, vocês são crentes, por assim dizer, é muito interessante, meus irmãos, que, é a primeira, e aqui você tem que prestar atenção, nesse detalhe, aqui é a primeira, e única vez, que no livro de Hebreus, aparece a palavra, amados, ele não vai ter esse hábito, mas aqui, ele, ele quer se aproximar, ele quer se identificar, por exemplo, vocês são amados, talvez, para fazer aqui, uma distinção, dos amados, que permanecem, que estão seguros, com aqueles, abandonaram a fé, aqueles fracos, que caíram, e para eles, não há mais arrependimentos, mas vocês não, vocês são amados de Deus, meus irmãos, é tão bom, a gente se sentir amados, que maravilha, quando nós nos sentimos amados, protegidos, amparados, isso traz, sensação de segurança, para nós, por isso que ele diz, por isso que eu espero, de vocês, coisas melhores, então, esses amados, não irão fazer, aquilo que os apóstolos fizeram, prestem atenção nesse detalhe, eles não irão cair, eles não vão crucificar, o filho de Deus de novo, eles não irão expor, Jesus a vergonha novamente, mas eles serão, produtivos, eles serão uma terra, eles são uma terra boa, não terra ruim, deles, o nosso autor, espera coisas melhores, como eu disse, no versículo 7, a terra ruim, mas agora não, agora vocês são terra boa, meus irmãos, o que será que levou, o nosso autor, a estar persuadido, que, essas pessoas, saibam salvo, não é uma prepotência, alguém, acha, agora eu estou convencido, de que vocês são salvos, olha o versículo 10, por gentileza, versículo 10, diz assim, porque Deus, não é injusto, para ficar, esquecido, do vosso trabalho, e do amor, que evidenciastes, para com o seu nome, pois servistes, e ainda servis, os santos, é aqui, que está a convicção do autor, porque ele está persuadido, porque ele está vendo, alguma coisa acontecer, no meio do povo, primeiro ele vai dizer, a minha convicção, de persuasão, é porque, Deus não é injusto, não há injustiça, da parte de Deus, Deus tem uma memória, Deus não esquece, Deus é um Deus recompensador, então, o autor está persuadido, por causa, do trabalho, daqueles irmãos, vocês acham, que Deus está esquecido, do trabalho de vocês, por isso, meus irmãos, que nós cristãos, devemos trabalhar, devemos produzir, devemos botar a mão no arado, e não olhar para trás, mesmo que tudo, está dando errado, muitas dificuldades, continue trabalhando, continue plantando, continue arando a terra, olha que os campos, estão brancos, então, trabalhe, ah, pastor, mas você não tem ideia, que dificuldade que é, pastor, a coisa está difícil, pastor, quanto mais eu, eu tento me esforçar, pastor, bate o desango, trinta os dentes, e vai, por quê, meus irmãos? Porque há uma recompensa, lembra quando Paulo, persuadido, com a igreja de Corinto, sobre a ressurreição, ele disse, meus irmãos, sede firmes, e na palavra, na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, não é vão no Senhor, então, trabalhe, porque o Senhor Jesus, disse que, o pai dele trabalha, e ele também trabalha, e Deus, vai lhe recompensar, então, o autor desta casa, está persuadido, por conta disso, e a ideia aqui, meus irmãos, é mesmo, quando a pessoa, olha para uma árvore, a figura que está aqui, é exatamente esta mesmo, como que você descobre, que uma árvore, está com vida, com vigor, ou com seiva, vocês sabem, que a seiva, é o que mantém a árvore viva, assim como o sangue, correndo no nosso corpo, é, é, é evidência, que você está salvo, ó Diego, vivo, vivo, o autor está dizendo, olha, nós somos o ramo da árvore, e o que nos mantém vivos, espiritualmente, é o Espírito de Deus, que habita em nós, é o que está por detrás aqui, eu olho para vocês, o autor diz, e eu vejo, frutos do Espírito, em vocês, sendo realizado, existe alguém, que a gente olha, e não vê fruto nenhum, é até uma árvore, mas a árvore sem fruto, essa é a linguagem aqui, então, eu, como eu disse aqui, no início da mensagem, eu olho para vocês, e eu não sei se vocês são salvos, ou não, porque eu não posso olhar, o coração de ninguém, nesta noite, não consigo ver, mas uma coisa eu posso ver, que são os frutos, que vocês irão desenvolver, por aí, eu posso ser persuadido, ou não, de que vocês são salvos, ou não, agora, faz uma análise, na sua vida, o quanto você tem sido frutível, para o reino de Deus, aqui está uma evidência, de que você é salvo, o quanto você tem prazer, na obra do Senhor, em trabalhar para Ele, eu não estou falando, só ficar na vontade, você fala, eu tenho uma vontade, eu não estou falando de vontade, estou falando de botar a mão na massa, e ir, aqui é isso pastor, isso é coisa para o Senhor, que foi treinado, que foi para o seminário, tem uma formação acadêmica, isso é coisa para o Senhor, uai, então a igreja, são, vocês são meros espectadores, então nós amamos demais, Jerusalém, cadê a Galileia, para ser alcançada, cadê os povos pagãos, que nós devemos levar o Evangelho, os povos não alcançados, como é que vai ser meus irmãos, vocês estão prestando atenção, para isso que o autor está dizendo, Deus não é injusto, para se esquecer do trabalho de vocês, então trabalhe, não fique esperando alguém dizer, ide, porque a ordem já foi dada, não fique esperando um programa da igreja, não pastor, eu não evangelizo, porque essa igreja não tem um programa de evangelização, pastor, eu não me envolvo com missões, porque essa igreja não tem um programa de missão, ah, meus irmãos, que trabalhos são esses aqui, que o Senhor Deus não esquece, porque ele diz aí, pois serviço, se você der uma olhadinha no texto, e ainda serviço aos santos, meus irmãos, aqui, possivelmente, ou provavelmente, é uma referência, àqueles cristãos, que por causa da fé, estavam presos, a gente estava aqui pela manhã, viu a irmã, dar um relato aí, do perigo que é professar a fé, publicamente, naquela nação, a autoridade vai lhe dar, um ano de cadeia, então aqui, esses irmãos, estão sofrendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, talvez ajuda aqui, meus irmãos, aos crentes pobres, aos crentes órfãos, aos crentes, às viúvas, aos necessitados, talvez um chefe de família, foi preso, e a família agora, ficou desamparada, e aí a comunidade, se reuniu, para ajudar, então, esses irmãos aqui, estavam ajudando, a outros irmãos, eles tinham, esse espírito, de serviço, de dedicação, de amor, de cuidado, entre eles, talvez, aqui, é uma dica, o fruto está aí, o quanto nós, nos envolvemos, com a nossa comunidade, e nos atemos, às necessidades, no nosso meio, as viúvas, louvado seja Deus, nesta igreja, que, no nosso contexto, as viúvas, são bem amparadas, talvez pelo governo, com uma boa aposentadoria, então, não estão muito, necessitadas de, dinheiro, mas às vezes, meus irmãos, as viúvas, estão necessitadas, de outras coisas, não de comida, e cadê o nosso, envolvimento, então, vai na dica, aqui para vocês, faz aí, um levante, na nossa igreja, e vejam, quantas viúvas, tem nesta igreja, e se preocupe, com elas, mande uma mensagem, para elas, diga que está orando, por elas, faça uma visita, para elas, talvez, ela não vai precisar, de recurso financeiro, mas ela vai precisar, de uma atenção, olha o que o autor, está dizendo, Deus está vendo, o trabalho de vocês, o quanto vocês, estão servindo, a comunidade, isso é fruto, de uma pessoa, que sente, segurança, da sua salvação, meus irmãos, isso era a prova, na prática, de que eles, amavam o nome de Deus, acabamos de cantar aqui, esse nome poderoso é, meus irmãos, nós vamos só ficar cantando, que o nome dele é poderoso, eu já sei, e Deus sabe, que o nome dele é poderoso, mas, e a prática, como é que vai ser isso? Deus não vai esquecer, do amor, que evidenciaste, para com o seu nome, porque quando nós ajudamos, o necessitado, nós estamos ajudando quem? Você lembra que o Senhor Jesus disse, quando ajudaste, um desses pequeninos, a mim, me ajudaste, tive fome, mas vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, estive nu, vocês não me vestiste, vocês lembram dessa passagem, meus irmãos? Então, qual é a evidência, que vocês são salvos? Porque toda vez, que você serve, o Filho de Deus, você está demonstrando, amor a Deus, e Deus não é injusto, para esquecer, do seu trabalho, do seu amor, a sua dedicação, com o povo dele, então trabalhe, trabalhe, então, no dia do juízo, que ele está se aproximando, dia do juízo, pode ser hoje, ainda, meus irmãos, pode ser hoje ainda, o Senhor Deus, vai te chamar, e vai dizer, meu filho, minha filha, eu não esqueci de você, eu não esqueci, do teu trabalho, no meio do meu povo, eu me lembro, de você sim, você não vai ouvir, aquela palavra, de repreensão, apartai-os de mim, você irá ouvir, vinde bendito, de meu pai, entra no gozo eterno, na vida eterna, meus irmãos, é aqui que está, a segurança nossa, tudo mais, meus irmãos, é vaidade, tudo mais, é vaidade, agora, deixa eu, eu tenho que ser sincero, com vocês também aqui, não é que Deus, vai nos dar o céu, e a vida eterna, como resultado, das nossas boas obras, só que você pode estar pensando aí, que o pastor está ensinando, salvação por boas obras, não, o assunto aqui, não é salvação por obras, mas, confirmação, segurança, é o que Tiago disse, vocês têm fé? Então, cadê o trabalho de vocês? Cadê a obra de vocês? Porque eu estou suspeitando, que essa fé de vocês, é uma fé morta, é muito sério, é muito sério, então, naquele dia, o Senhor Deus vai dizer, o amor que vocês tiveram, pelo meu nome, a demonstração, no serviço, a voluntariedade, a disposição, quando vocês se colocaram, isso tudo é evidência, de que vocês são meus, que vocês são salvos, que vocês creem, no nome do meu filho, a quem eu enviei este mundo, para morrer pelos pecados de vocês, por isso, entra no reino eterno, ah, meus irmãos, que palavra de consolo, para o nosso coração aqui, por isso que o autor diz, eu estou persuadido, das coisas melhores, pertencentes, à salvação, se nós enversificamos, agora, meus irmãos, e se, se isso é verdade, o autor está persuadido aqui, por que aquela advertência severa, lá atrás? Por que ele diz, cuidado, cuidado, fiquem alerta, não parem, persevere, cresçam no conhecimento, talvez um outro texto, possa nos ajudar, quem participou aqui, da liturgia, e eu trouxe um texto, proposital, vocês lembram, da noite da traição? Meus irmãos, o Senhor Jesus não podia dizer, olha, quem vai me trair, é esse aqui, ele ia dizer para todo mundo, é esse aqui, esse é o traidor, mas o que o Senhor Jesus fez? No meio da escola apostólica, ele disse, um de vocês é o traidor, exatamente, por exemplo, que, um de nós aqui, vai cair, está no nosso meio, é, quem é, Senhor? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Por que o Senhor Jesus não me deixou mais claro? A mesma coisa o autor fez aqui, eu falei desta maneira, para que vocês possam fazer uma, um autoexame, e ver se vocês estão firmes, seguros, ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa, então, quando uma advertência dessa, é trazida para a igreja, é para você perseverar, não é para você ficar com raiva do pregador, dizendo, esse pregador, ao invés de trazer uma mensagem mais leve para a gente, diz que mensagem dura, não é não, mas não é para vocês ficarem firmes, é para vocês se despertarem, porque é a gente que cai, a gente que desiste, que abandona, que nega, e às vezes é gente pertinho da gente, é gente que andou com a gente, que se dizia, que se dizia, amigo da gente, ué, Judas não era amigo do Senhor Jesus? Agora, o crente verdadeiro vai ouvir esta exortação, e ele vai temer, e ele vai tremer, ele vai dizer, meu Deus, que isso não aconteça comigo, que eu não caia, eu não quero ser um desses que, vão para o inferno, para a destruição eterna, então, ele vai se apegar, meus irmãos, esse é o meu objetivo com esta palavra nesta noite, você saia daqui, com esta plena convenção, de que você tem que se agarrar a essa salvação, e não largar ela em hipótese alguma, por nada, nada nesta vida, você fica firme, não nega do Senhor Jesus não, por favor, vamos, para o versículo 11 aí comigo, por gentileza, então, essa advertência severa aqui, que o Senhor Deus deixa, para aqueles irmãos, também é para nós aqui, nesta noite, o objetivo é firmar os nossos passos, olha o versículo 11, para caminhar para o final, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza, da esperança, prestar atenção, esse é o desejo do autor, eu desejo, que vocês continuem, e olha o que ele vai dizer, cada um de vocês, porque as vezes você pode ficar esperando o outro, a esposa esperando o marido, o marido esperando a esposa, o filho esperando os pais, não, cada um de vocês, pessoalmente, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza, da esperança, esse é o nosso, alvo, meus irmãos, e é o alvo do autor aqui, eu quero que cada um de vocês, é isso que significa, na língua original aqui, quando se analisa, eu quero que cada um de vocês, até o fim, diligência, sejam todos diligentes, dedicados, entusiasmados, cheios de fervor, compromissados, ânimo, até o fim, quando as tribulações vierem, lembra das palavras do Senhor Jesus, no mundo vocês terão aflições, mas tem que ter um ânimo, então, serem diligentes, até o fim, para que vocês tenham a plena certeza, certeza da esperança, porque existe uma esperança, meus irmãos, certeza, eu já tenho, mas eu quero que vocês tenham, plena certeza, e como meus irmãos, eles terão plena certeza, da esperança, é só, eles continuarem até o fim, vocês lembram, que o Senhor Jesus disse, aquele porém, que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo, não tem nada a ver aqui, com sinergismo, tem a ver com monergismo, quem são aqueles, que irão perseverar até o fim, aqueles que tem, plena certeza, da esperança, então, o fato de você e eu, perseverarmos, no meio das dificuldades, das contrariedades, das doenças, é a prova de que, você e eu, somos seguros, somos salvos, mas quem sabe, Deus te trouxe aqui, nesta noite, para trazer essa confirmação, no teu coração, você que pensa que, ah, será, será que eu sou salvo mesmo, meus irmãos, volto a dizer, momento de dúvidas, são realidades na nossa vida, mas o cristão verdadeiro, não desiste, não desiste, todo mundo pode ir embora, mas ele fica, ele fica, ele pode até cair, mas ele cai, e volta, lembra de Pedro, caiu, como Judas caiu, mas Pedro volta, e volta mesmo, ele não desiste, ele chora amargamente, e ele persevera, e é só assim, meus irmãos, que você e eu, teremos plena certeza, da esperança, eu não sei, nesta noite, fazendo aqui, no final, em que, baseia a sua plena certeza, de esperança, em que você tem esperança, você tem esperança, de dias melhores, você tem esperança, de que, de que a tua vida, material, seja transformada, qual é a tua plena esperança, fale comigo, versículo 12, meus irmãos, outro objetivo, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores, daqueles que, pela fé, e pela longa animidade, herdam, as promessas, meus irmãos, que vocês não sejam indolentes, a indolência, meus irmãos, é o crente, preguiçoso, é o crente, desavisado, é o crente, que não gosta, de trabalhar, lembra de, provérbios 6, oh preguiçoso, vai ter com a formiga, você fala, fala, fala com a pessoa, mas entra aqui, e sai aqui, você alerta a pessoa, você explica, mas nada, é o indolente, meus irmãos, que vocês sejam imitadores, daqueles que, pela, olha só o que o autor diz, imitadores, daqueles que, pela fé, e pela longa animidade, longa animidade, aqui é um ânimo esticado, quem gosta de nadar aqui, deve saber, como é que funciona isso, os nadadores, praticam muito, os nadadores profissionais, a longa animidade, do fôlego, aqueles que, pulam, e mantêm o fôlego, mais esticado, debaixo da água, e tem a probabilidade, de alcançar, o seu objetivo, é você mergulhar, e ir debaixo da água, e segurar, o fôlego, e esticar, e aguentar, até o máximo que você puder, é disso, que o autor está dizendo aqui, meus irmãos, o capítulo 11, vai chegar, mostrar para vocês, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres, que tiveram, anos longos, de perseverança, de aguardar a promessa, longa animidade, meus irmãos, nós temos várias promessas, da parte de Deus, vocês viram aqui, você pode perguntar, pastor, qual é a promessa de Deus, para a minha vida hoje, quantas promessas, de Deus eu tenho, meus irmãos, alguém já fez um balanço, das escrituras, nós temos mais de, oito mil promessas, só nesse livro santo, para nós, igreja, mais de, oito mil promessas, qual é a promessa de Deus, para a sua vida, você quer, receber todas as promessas de Deus, antes de morrer, existe promessa de Deus, para você, após a morte, você aguarda, alguma esperança, ou a sua vida, ou a sua esperança, se limita, apenas a este mundo, bom, se for assim, o apóstolo Paulo diz, que você é o, o mais miserável, entre os homens, prestar atenção, aqui, o que é que o autor, está dizendo, meus irmãos, eu, eu estou persuadindo, de que vocês, são crentes, que irão perseverar, a nossa igreja, não irá fechar, a porta, ela não irá fechar a porta, porque existe, aqueles que irão perseverar, até o fim, muitos, vão vir, para o nosso meio, e vão embora, mas vocês, não se assustam com isso, porque existe, aqueles que caem mesmo, mas fiquem vocês firmes, meus irmãos, a igreja é assim até hoje, o que tudo isso aqui, tem a ver com o nosso, o que isso aqui, tem a ver com você, nesta noite, poderia fazer, de novo a pergunta, e eu encerro, você tem certeza, da sua salvação, você que está aqui, nesta noite, você se sente seguro, nas mãos do Senhor Deus, e se você sente, se você respondeu sim, qual é o tipo de fruto, que você tem desenvolvido, porque o machado, já está posto na raiz, meus irmãos, a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada, meus irmãos, que sejamos árvores, frutíferas, e frutos, prazerosos, para a glória de Deus, porque existe frutos, que não servem para nada, frutos podres, que sejamos, que sejamos, que sejamos, aqueles que, possamos desenvolver, frutos para a glória, do nosso Deus, e Ele, pois assim, nos abençoe, nos orar, meus amigos, neste momento, que sejamos,